Você é a Priscila Prit e o Armando como Lúcifer e Ceia de Cavaleiros e Zodíacos. A Vida que contém o Sane de Atena vai voltar a ser meu hoje. Em todo o Universo não existirá um só ser que nem enfrentar o meu deus. Eu preciso acabar com isso, de qualquer jeito. Somente a Sincerão estará salva. Atena! Quero você fora do meu mesmo batalhão de Atena. Vamos! Sane de Atena Eu darei o que é que eu sou o meu forte para queimar e levar o meu século sentido. Saori, permita que eu saure Atena. Isso é o meu deus. Deveria saber que Atena também pegou o seu avô de Selecção. Eu recebi esse arco de Sane de Atena e com uma flecha eu salvarei Atena e destruirei você. Auxílio de Selecção, Atena. Só se estiver privado eu quero matar a Sincerão. Tá ficando e destruirei o seu avô de Selecção. Eu não posso ir matar o meu deus. Faça um milagre. Aaaaaaah, agora eu vou me carregar, que você desapareça. Volte para o inferno. Aaaaaaah, não vai sair o Vergas. Atena! Atena! Nãoaaaaaam! Sane, que bom que você está bem. Obrigado por assistir.